Olá, bom dia. Polícia Federal conclui perícia nos remanescentes humanos de Bruno Pereira e Dom Philips. Corpos serão entregues hoje às famílias. Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. E faltam 76 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 23 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Federal concluiu os exames periciais nos remanescentes humanos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Os corpos vão ser entregues hoje às famílias. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata, e bom dia a todos. Isso mesmo, a Polícia Federal informou ontem à noite que os corpos de Dom e Bruno serão entregues às famílias ainda hoje. Eles serão transportados de avião aos seus destinos com decolagem prevista às duas horas da tarde aqui do aeroporto de Brasília. Sobre a conclusão da perícia, Renata, segundo APF, as amostras biológicas apontaram a presença de dois perfis genéticos distintos nos restos mortais encontrados durante as buscas lá no Vale do Javari. Esses perfis levaram a identificação do jornalista e do indigenista. No entanto, os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuam, mas agora voltaram para a análise de vestígios diversos do caso. Os investigadores apuram a participação de oito pessoas no crime. Três delas já estão presas. Vamos relembrar agora como foi a atuação do governo federal e dos órgãos de segurança durante a operação de busca. O desaparecimento da dupla, ocorrido no dia 5 de junho, foi divulgado no dia seguinte, 6 de junho. O governo federal iniciou a operação de busca e resgate com o Exército, Marinha, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e FUNAI. Em 8 de junho, o primeiro suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, foi preso. Seu irmão, Ozenay da Costa de Oliveira, também foi preso em seguida, no dia 14 de junho. A Polícia Federal confirmou a identificação de material biológico de Dom Philips na última sexta-feira, dia 17. No dia seguinte, foi confirmado o material biológico de Bruno Pereira e o terceiro suspeito foi preso, Jefferson da Silva Lima. A embarcação das vítimas foi encontrada no último domingo. Todo esse trabalho foi realizado com buscas diárias numa área de 26 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 3 mil campos de futebol. 302 profissionais participaram do Esforço Federal, além do efetivo de apoio das Forças de Segurança Estaduais e dos voluntários indígenas. As buscas contaram com helicópteros, viaturas, embarcações, balsas e drones. E as investigações, para esclarecer completamente o caso, continuam. Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. E para celebrar a data, os Ministérios da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública fecharam parcerias para ampliar o atendimento a dependentes químicos e oferecer qualificação aos reabilitados. O combate ao narcotráfico vem avançando no país, apesar de toda a complexidade envolvida. O crescimento de prisões e de apreensões de drogas comprovam esse avanço. Segundo o Ministério da Justiça, nos primeiros quatro meses deste ano, a Polícia Federal interceptou o transporte de mais de 137 toneladas de cocaína somente na fronteira com o Paraguai. Eu considero hoje um dos problemas mais sérios do país o combate ao tráfico de drogas. Não é responsabilidade só da polícia, só das escolas, só dos educadores. Todos nós temos que nos preocupar com esse seríssimo problema. Para o governo brasileiro, o combate às drogas no país implica em várias direções. Tem ação policial de repressão ao tráfico e também é preciso investir em programas sociais de proteção aos jovens. E ainda na reabilitação de dependentes químicos. Atualmente, o Brasil tem 684 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Mais de 100 mil famílias com dependentes químicos foram atendidas. Na abertura da 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, os Ministérios da Cidadania e Justiça fecharam parcerias para ampliar esse atendimento e fornecer qualificação aos reabilitados. Teremos esses exemplos, sim, de brasileiros que superam as suas adversidades e são campeões da vida. É para isso que existem os programas sociais como Força no Esporte e João do Pulo. Afastar crianças e jovens das ruas e das drogas. A sensação de acolhimento eleva a autoestima e abre espaço para sonhos. Depois que eu entrei na Força no Esporte, mudou minha vida também. Foi o projeto que me apresentou esse esporte e não sei o que eu seria hoje sem o tênis. Esses programas são essenciais para que nossos jovens não sejam alcançados pelo crime. E as principais ações do governo federal para a segurança pública foram apresentadas pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, durante o programa de rádio A Voz do Brasil. O ministro destacou a reunião com países da América Latina para combater o combate ao crime organizado transnacional. É um assunto delicado, um assunto que nós vamos tratar com todos os ministros. A gente sabe que o crime não respeita fronteiras. Nós temos toda uma limitação territorial para as nossas polícias trabalharem. Então nós temos que estar integrados com esses países para fazer frente a essa criminalidade, para fazer frente a essas organizações criminosas que infelizmente já se encontram espalhadas por toda a América do Sul. Agentes da Polícia Federal prenderam cinco pessoas durante o cumprimento de mandados da Operação Acesso Pago. Entre os presos está o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério. Além das prisões, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados. Em nota, o Ministério da Educação diz se colaborar com as investigações e não compactuar com qualquer ato irregular. A Receita Federal libera hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda para mais de 4 milhões e 250 mil contribuintes. O total de pagamento previsto é de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O dinheiro será liberado em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Teve início de forma virtual o Fórum Empresarial da Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema do encontro é o aprofundamento da parceria de negócios do bloco para o desenvolvimento global. Juntos, os países representam cerca de 42% da população mundial e são responsáveis por quase um terço do PIB global. Quem deu as boas-vindas aos participantes da Cúpula Virtual foi o presidente da China, Xi Jinping, anfitrião do encontro, que também elogiou o papel empresarial para a promoção e o desenvolvimento do BRICS. O segundo presidente a falar na abertura do encontro foi Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Ele alertou para o problema da desigualdade na distribuição de vacinas contra a covid-19 e apelou para que os países do bloco atuem para garantir que os africanos possam adquirir os imunizantes. Em seguida, foi a vez do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro para tornar o marco regulatório econômico mais seguro e das ações para a inserção do Brasil nos fluxos internacionais de comércio e investimentos. A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também discursou. Disse que, diante dos problemas em escala global, apoia a proposta do grupo em continuar com o trabalho de cooperação em todas as áreas. Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacou o crescimento da Índia na área tecnológica e relatou que o país tem um dos melhores ecossistemas do mundo para inovação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a taxa de desemprego no Brasil, atualmente em 10,5%, deve continuar caindo nos próximos meses e ficar em um dígito, portanto, abaixo de 10%. O presidente falou para empresários do comércio de bens, serviços e turismo, setor responsável por 24 milhões de empregos formais no país. Passamos agora, pouco, de 13ª para a 10ª economia do mundo. Espero que, na maneira como está indo mais dois meses, a gente deva ter um dígito na taxa de desemprego. O nosso PIB tem números aí fantásticos, ou seja, o Brasil está indo bem com a sua economia. E quem leva a economia para frente são vocês, não sou eu. O meu trabalho é não atrapalhar vocês. Com a chegada do inverno e do tempo seco, está proibida no Brasil a queima controlada, que é o emprego do fogo nas atividades agropastorias, florestais e de pesquisas. A medida do presidente Jair Bolsonaro, publicada hoje, vale pelos próximos quatro meses. As queimas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal só poderão ser feitas quando forem fundamentais para as práticas agrícolas. As populações tradicionais e indígenas estão autorizadas a fazer a queima nas atividades agrícolas para sustento próprio. E hoje tem Arraiá, em Caruaru, Pernambuco, uma das maiores festas juninas do país. Os tradicionais festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro voltaram e estão a todo vapor. Após dois anos parados por conta da pandemia, os eventos considerados mais importantes e populares do país devem movimentar cerca de dois bilhões de reais na economia. Essa é a estimativa do Ministério do Turismo. Estava todo mundo morrendo de saudade do forrozinho, das quadrilhas, das comidas típicas, da alegria e do colorido que são próprios das festas juninas. E finalmente elas estão de volta. As festas juninas retornam e não somente para esquentar os corações no inverno. Elas também vêm para aquecer a economia. As comemorações fazem parte do calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo e marcam agora a retomada dos eventos que geram empregos, renda e garantem o sustento de milhares de famílias Brasil afora. Este ano são 33 festas cadastradas, um número ainda pequeno em relação aos registros realizados antes da pandemia. E ainda assim, a expectativa é grande. O São João vai trazer rendas não só para a agência de viagem, mas para o guia que vai trabalhar, para o comerciante. Serão criados milhares de empregos diretos e indiretos que beneficiarão desde o montador de palco até a costureira que produz as roupas das quadrilhas, passando pelo ambulante que vende ali a sua água ou produtos de alimentação. Para quem vai aproveitar os festejos, a dica é contratar serviços de empresas registradas na plataforma do Cadastur, uma ferramenta do governo federal para consultas de estabelecimentos e profissionais regularizados. Tem também a cartilha do consumidor turista, que informa os direitos e deveres para quem vai viajar e cair no arrastapé. No país inteiro, as festas juninas devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais. E só a região nordeste deverá faturar a metade desse valor. Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, tem estimativa de receber cerca de 3 milhões de pessoas, movimentando 400 milhões de reais na economia local. O envolvimento, o trabalho que gera, o nome da cidade, que todo mundo fala em Campina Grande, como o maior São João do Mundo. Então, isso para mim é vida. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. E a gente fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.